Cruzeiro e Atlético empataram ontem na primeira final do Campeonato Mineiro e quem traz as informações é ele, Gabriel Wenderson. O Atlético abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas viu o Cruzeiro reagir e empatar por 2x2 na Arena MRV no jogo de ida da final do Mineiro. Com o resultado, o Cruzeiro precisa de mais um empate para ser campeão mineiro pela 39ª vez, já que terminou a primeira fase do torneio com a melhor campanha geral. Já o Atlético é obrigado a ganhar longe de seus domínios para conquistar a taça. O segundo clássico terá mando de Campo Celeste, com a expectativa de 60 mil torcedores no Mineirão. O primeiro clássico mineiro entre os times comandados pelos compatriotas Gabriel Melito, que estreou como técnico do Atlético, e Nicolás Larcamon, do Cruzeiro, começou quente. Aos oito minutos do primeiro tempo, Fux recebeu na ponta esquerda, perto do escanteio. O zagueiro invadiu a área passando por 2, bateu o rasteiro e a bola passou por baixo de Rafael Cabral. Golaço! Aos 25 minutos, Arana tabelou com o Zaratio e achou um lançamento na medida para Hulk. O atacante saiu sozinho nas costas da marcação, driblou Rafael Cabral como quis e empurrou para o fundo da rede para ampliar. No segundo tempo, o Cruzeiro reagiu. Aos três minutos, Machado roubou a bola no campo de ataque e tocou para Dineno. O atacante tentou o passe para a área e Lemos afastou, mas a bola desviou em Gemerson e foi contra o próprio gol. Aos 50 minutos, no final da partida, Dineno aproveitou um cruzamento na medida de João Marcelo e empatou de cabeça no apagar das luzes. A grande final será neste domingo, 7 de abril, às 3h30 da tarde, no Mineirão.